Jogo nervoso, indeciso, só aos 13 minutos, o lateral Eli chuta a bola cruzada, mas passa por cima da meta do goleiro Alisson. Eli novamente cruza a bola na cabeça do zagueiro Fernando, que perde o gol aos 23 minutos. O jogo continua indefinido e aos 30 minutos o goleiro Tony recebe o departamento médico em campo. O árbitro Antônio Dib aponta para o meio de campo e encerra o primeiro tempo, Caixara zero, Parnaíba também zero. Segundo tempo, aos 10 minutos, escanteio cobrado por Eli, a bola passa na frente da área e a galera aplaude a jogada de Eli. 14 minutos, Lecão limpou a jogada, engana a defesa, chuta, mas a bola passa pela linha de fundo. Aos 20 minutos, Gaúcho de frente para o gol, chuta a bola, bem colocado, Alisson faz uma boa defesa. Aos 47 minutos, Alain teve a bola do jogo, chutou fraquinho nos braços de Alisson. O jogo vai para a prorrogação. Logo no início da prorrogação, Vitinho cobra a falta, a bola vai e vem, fica com o Didi, que marca o gol aos 5 minutos de bola rolando. 14 minutos, o jogo fica dramático e Carlinho e Lecão aproveitam. Lecão marca o segundo gol, um golaço, fez o que quis da defensiva do time do Caixara. Caixara 0, Parnaíba 2. O Parnaíba espera o vencedor de River e Caixara.